Salmos, nossa mente, daqui a pouquinho na oração da fé, a número 1 do povo de Deus. Informação do trânsito chegando. Zapote, planos individuais e corporativos. Zapote é assim que se faz. 210255. Informação com você, Marina Reiser. Oi, Renato Brunos. Vamos ver as condições da linha amarela que segue-se em trânsito intenso em direção ao Poldão, na altura de Véu Castilho e também da Avenida Brasil. Já tem que ver as condições na altura da Avenida Ribeiro Dantas. Quem sai da Barra da Tijuca pode optar pela autodidão. Aguá que tem ótimas condições e quer a chegada ao Grajaú. Praça da Bandeira e Radião, em trânsito intenso em direção ao Méria, pela Avenida Presidente Mar, e as grandes movimentações em direção ao Praça da Bandeira, a partir da altura da central. Envie de ir ao exterior com o app da Western Union. É simples, rápido e você pode enviar para quem... Ou para quem...